Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorria e abraça os pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro pra estes aguardes Segura 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 Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra sim É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Segura 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 Não é sobre chegar a todo mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto Segura Segura Seat 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.